E aí pessoal, beleza? Draco aqui com vocês e hoje eu trago no canal aqui mais um episódio aqui de Pokémon FireRed E pessoal, hoje como vocês já podem ver, estamos aqui novamente em Lavender Town E o que eu tava fazendo aqui? Eu estava upando o meu Pokémon que eu vou utilizar na próxima parte aqui do jogo, tá? Que é o nosso Hunter, então como vocês podem ver aqui, ele ficou desse jeito, tá? Que era o antigo Gastron que a gente pegou na torre de Lavender, então ele ficou upadinho desse jeito Passei aqui um tempinho o pano, tá? Então ele acabou pegando nível 30 Ele tá com esses status aqui e também essas habilidades Nada de mais, é o que eu consigo pegar até o momento, tá? O Shadow Push vai ser o ataque que a gente mais vai utilizar com ele E uma coisa que eu vou fazer pessoal também, tá? Porque eu acabei esquecendo isso de fazer no começo do jogo e foi um spray meu, assim, meio Então vamos pegar o P de outro, vamos usar aqui o Frye E a gente vai seguir pra Palette rapidinho, só pra gente poder pegar o nosso mapa Porque sim pessoal, eu esqueci de pegar o mapa no começo do jogo, tá? Eu acabei na ansiedade correndo aqui da cidade e não peguei o mapa É só você vir aqui na casa do rival Conversar aqui com a menininha e ela vai te dar o mapa Aí você pode ver pra onde você vai no game, tá? Bom, era só pra fazer isso mesmo que eu queria fazer, né? Que tá faltando Então vamos novamente voltar aqui no nosso P de outro e voltar lá pra LavenderTown, tá? Porque dali a gente vai ter dois caminhos pra poder seguir A gente vai ter o caminho pra Saffron, se eu não tô enganado E o caminho pra Fucsia, que foi o caminho que a gente abriu com o Snorlax, tá? E hoje eu tava aqui pensando, eu acho que vai ser interessante a gente seguir pra Saffron Por quê? Porque em Saffron a gente vai ter os Rockets pra gente poder enfrentar E vai ser, eu acho que, uma das últimas ou penúltima vez que a gente vai conseguir ver os Rockets aqui Na parte de Palette, né? No continente de Palette em si De Palette não, eu tô louco No continente de Canto, na verdade Que acabei de voltar de Palette, tá na minha cabeça Então vamos fazer isso, vamos enfrentar os Rockets Porque é uma parte mais demorada, meio chata Porque tem muita coisa pra ser feita na Slipcorp, né? Então vamos passar logo de uma vez E também a gente vai passar pelo Dojo O Dojo de lutas, que é o local onde a gente consegue pegar um Ritmochan ou um Ritmolee Que é um ótimo Pokémon pra gente poder estar utilizando, tá? Ah, e pra quem não sabe, essa parte aqui antes tava fechada, tá? Então o Guardinha não deixava a gente passar Agora é só você passar aqui, normalmente, e chegar aqui em Saffron E como vocês podem ver, está lotada de Rockets Então eles estão andando pela cidade Vocês podem ver aqui, ó, tem Rocket aqui Tem Rocket pra baixo E a gente vai acabar entrando aqui em cima Aonde tem o Ginásio, tá? O próprio Ginásio tá tomado pelos Rockets Então a gente vai acabar entrando aqui nesse daqui Que é o Dojo Fight, né? Que é o Dojo de lutas, né? Que a gente consegue pegar um Pokémon do tipo lutador E aqui é o Ginásio de Saffron, né? Que é o Ginásio da Sabrina Uma treinadora precípica Beleza? Então vamos fazer isso aqui Vou entrar aqui com vocês Tem um esqueminha aqui pra gente poder passar aqui Sem lutar com todo mundo, tá? Se você entrar pelo meio aqui Você vai lutar contra cinco treinadores Então, talvez Se eu não tô enganado Você pode entrar por aqui, ó E aí você vai treinando com menos pessoas E aí vai ser mais rápido E uma coisa também que eu queria trazer aqui pra série Que é o 2x de velocidade, tá? Nos últimos episódios a gente acabou usando isso aí, né? Pra poder estar passando pelos Dorks Eu achei interessante Então se vocês não se incomodar Eu vou tentar fazer isso aqui rapidinho Pra gente poder Pra gente poder não cortar o vídeo, né? Então beleza Eu vou usar aqui o meu Pokémon Acabou caindo, né? Também que eu vou Colocar aqui pra Rochelle A nossa Roxy Rochelle não, a Roxy Rochelle é de outro jogo Beleza Rapidinho aqui só pra gente passar, né? Infelizmente O Hunter não foi forte o suficiente Beleza Vou dar aqui um Waterpuss Beleza Novamente Se esse barulho for muito chato Vocês me avisam, tá, pessoal? Que aí eu corto essa parte aqui do vídeo mesmo Como eu já faço, então Fica de boas Mas eu gostaria de mostrar isso aqui em vídeo pra vocês Nossa, o Varpog foi destruído Tá, caiu dois Pokémons meus Porque eu não tô precisando atenção Tô simplesmente só clicando pra ir rápido, né? Então vamos lá Rapidinho Acho que eu vou levar a Charizarda pra frente aqui Vai ser mais fácil pra gente poder passar ali pro último treinador, tá? Você dá um Switch aqui nela Ok E vamos vir aqui Aí sim você, ó Só vai ter que lutar contra esse maninho aqui Que é o mestre do Karate E é bem de boas, tá? Ele tem um Hitmori Vai queimar Ok Eu acho que ele tem um Hitmori também Ok Ok, até o Po Ótimo, batalhinha rápida E aí a partir daqui a gente pode passar e pegar o nosso Pokémon Se eu não tô enganado, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo Opa Amei Isso, a gente pode vir aqui e escolher o Pokémon que a gente quer Então tem um aqui Tem o Hitmori aqui também, ó Hitmori E no caso aqui eu vou escolher o Hitmori, tá? Eu gosto mais do jeito desse Pokémon aqui Não sei porquê, meu Então, beleza Escolhido Aí você faz isso Eu não quero botar nome, não Aí você não pode pegar o outro, tá? Então fica aí as suas escolhas Beleza? Beleza, pessoal Voltando com vocês, tá? Como vocês podem ver Eu estou aqui no meio do Dojo Porque sim Eu fui no centro do Pokémon Recuperei o meu Hunter E voltei aqui então Pra upar um pouquinho aqui com os treinadores, tá? Então já upei com eles E aí a partir daqui A gente vai seguir então pra Sleep Corp Que é o local onde estão os Rockets, tá? Só que antes eu vou ter que passar novamente Ali no centro do Pokémon Porque eu levei uma surra Com meu Pokémon Fantasma Então vamos passar aqui, ó Vidinho Deixa eu passar aqui com vocês Beleza? Enfermeira Joy Por favor me ajude aí E a gente já vai entrar ali na base dos Rockets Pra gente poder então Pegar algumas recompensas Enfrentar também o líder que tá ali no local E depois liberar a passagem pro ginásio, beleza? Certo Deixa eu aproveitar também Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa Que é aqui os Pokémon que a gente pegou Nos últimos episódios, tá? Que acabou que eu nem mostrei pra vocês, tá? Então, ó Eu tenho mais um Hunter Que eu acabei pegando o Lavender Tau E um Gastron Que eu peguei um de cada Pra deixar guardado aqui, tá? Tem aqui o Hitmuli Que a gente acabou de receber Então ele ficou desse jeito Ele é um lutador Tá com esses ataques, tá? Ele vem com um Move Set interessante Na verdade Dá pra usar até aí Certo? E também tem um Que vocês queriam saber e ver Que é esse, né? Que é o nosso Snorx, né? Ele veio desse jeito aqui, ó Nível 30 Com esses ataques aqui Essa é a build de dormir Quem quiser saber, tá? Essa build mais chata que tem Pra você poder ficar recuperando E dormindo infinitamente E eu vou tentar dar um jeito De usar esses Snorx Mais pra frente, tá? Talvez eu vou tentar Upar ele um pouquinho Pra gente poder fazer alguma coisa Com ele, sim Em jogo, beleza? Bom, então eu vou sair aqui Vamos lá então Pro nosso objetivo Que é subir aqui O escritório de Da Slipcorp, né? Então vamos entrar Aqui pessoal Eu vou até falar pra vocês Usem um guia, tá? Porque aqui é bem mais chatinho Do que a outra base Da Da equipe Rocket Então aqui você é bom Entrar com guia Porque você tem muita coisa Pra fazer E eu vou colocar um certinho, tá? Chego aqui Aqui você pode entrar E subir pra escada Que é mais fácil Entrou pra escada Você vai ter que passar aqui E lutar com esse primeiro Rocket Aqui então Eu acho que eu vou Facilitar nossa vida Eu vou botar a Charizard Aqui pra ela dar uma opada Que aqui é mais fácil Upar com a Charizard, tá? A gente passa mais de boas aqui Então vai ter o primeiro Rocket Que a gente vai enfrentar E é o que eu falei com vocês pessoal Eu vou usar aqui o sistema De 2x Pra gente poder ir Mais rápido aqui Já que a Charizard Ela passa o fogo em todo mundo, né? É bem rapidinho aqui É só o Zubat E Pokémon do Rocket mesmo Então Não tem muito problema Assim pra gente passar, né? Beleza? Aí você vai ter que passar por aqui Tenta passar rapidinho aqui Pra esse cara não te pegar Você vai ter que chegar Até o final do corredor E abrir essa porta aqui, tá? Mas essa porta tá fechada Então a gente vai ter que começar A entrar pelas passagens E isso aqui É a pior coisa que tem Porque é muito cantinho Pra gente andar Então Se você conseguir dar a volta aqui, ó Ai, droga Calma que eu fiz errado Mas aí você tem que começar a explorar os caminhos, tá? Então é muita coisinha O objetivo é passar naquela porta ali Que eu mostrei Que é a porta do caminho A porta do caminho Do nível 7 E depois do nível 7 A gente vai pro nível 11 Que é onde tá o nosso objetivo Então Demora bastante essa parte, tá? Provavelmente eu vou fazer Uma Nossa, eu fiz tudo isso pra chegar até aqui E pegar só o cartão de acesso, tá? O cartão de acesso tá lá embaixo, cara Deixa eu ver até onde que é esse local Pra eu poder explicar pra vocês Esse local aqui Fica no quinto andar, tá? Então você tem que entrar pro quinto andar aqui Pra você conseguir passar Se você quiser voltar Você pode fazer assim, ó A partir do quinto andar Você pode entrar por aqui, ó E tem um carinha pra passar aqui Você pode vir assim E aí você pode sair por aqui Beleza, pessoal Então chegamos até aqui Finalmente, tá? Então segunda dar Você vai ter que fazer todo esse rolê Que eu fiz aí Na nossa timelapse Cara, que eu tava tentando lembrar o nome De timelapse, cara Nossa Bom, mas é isso Então chegou até aqui Você vai ter essa mocinha Que você pode aprender Até uma habilidade com ela, tá? Que ela vai te ensinar pra você Aqui o Thunder Wave Mas aqui no caso Eu não quero aprender No momento Então a gente vai pegar E entrar nesse teleporte Esse teleporte aqui Vai levar a gente pro terceiro andar Tá errado isso aqui, hein? Eu fiz caminho errado? Deixa eu ver Ahn... Tá, não Não fiz caminho errado não Então a gente vem pra cá Aí vem pra esse lado aqui Beleza Eu vou ter que lutar com mais um Rocket aqui Então Só vamos Deixa eu pegar aqui minha Charizard Eu acho que eu vou pegar outro Pokémon Que é mais forte Deixa eu ver Vou pegar o Vébola Acho que vai ser a mesma coisa Pra gente poder lutar Na magnitude Ok, pode ser com você Nossa, não deu dano nenhum Ok, boa Bom, aí você vai ter que descer Até aqui Abrir essa porta aqui também, né? Certo E aí você vai ter que entrar Nesse teleporte aqui Mas ó Tem uma Pokébola pra pegar aqui Deixa eu pegar essa Pokébola Aproveitar que eu tô com cartão de acesso mesmo Ah, hiperpótio Eu sei que nesse Nesse complexo aqui Tem uma Hurricane pra pegar Eu só não lembro onde que ela tá Bom, mas a gente chegou até aqui A gente consegue encontrar ali Nosso rival já Deixa eu ver como tá a situação Dos meus Pokémons Ah, só você que precisa de um HPzinho Deixa eu recuperar ele então Aqui Nossa, não recuperou nada Recupera de novo Dá mais um Golinhozinho aí de remédio Beleza Certo Então vamos Enfrentá-lo Eu acho que eu já vou entrar aqui No combate Com o Pokémon que vai vencer Vai Não tô muito afim De ficar perdendo tempo não Ok, certo E aqui É onde a gente tá O sétimo andar, tá? Esse aqui é o sétimo andar Que a gente tá Depois daqui A gente vai direto pro andar 11 Que eu acho que é onde É o nosso objetivo principal, tá? Beleza Pedi o outro Pedi o outro Bonitão, hein? Frame Tower Uh, tancou ainda, hein? Pedi o outro do Gary Forte, mano Certo Mais um Frame Tower Só pra gente poder Se livrar desse Pokémon Ah, eu tô comendo A Charizard Pegar o level 50, cara Vou ter que tirar ela da party Brastoyle Será que o Brastoyle Ele aguenta Um Frame Tower? Eu vou dar um Slash nele, vai Seria uma boa Trocar de Pokémon aqui, né? Tomar um super efetivo aqui Vai ser bonito Deixa eu ver quem é que eu ponho aqui Vamos tentar brincar com Com o Hunter Vamos ver se o Hunter aguenta um combate aqui Nossa, o Hunter apanha, coitado, velho Bite Mordeu com um ataque dark Beleza Morremos O Hunter já vem pra morrer, meu Coitado Ah, vamos ver o Vaporeon Eu tô sem Pokémon muito upado, cara Tô com meus Pokémon muito fracos, na verdade Aqui, ataque Protection Ah, que beleza Não vai fazer efeito Aqui, tá protegido Outro aqui, aqui, ataque Vai ficar só nisso, né? É, a gente não vai ter dano Pra passar por aqui, não Vou ter que usar a nossa Nossa Roxy aqui Pra atacar de verdade, mano Eu vou tentar dar um Flame Tower Eu sei que não vai dar muito dano, mas É o que eu tenho, né? Pra bater Não foi muito efetivo Tudo bem É, ok Derrubamos Deixa eu vir aqui novamente Deixa eu Recuperar meu Pokémon Calma que eu tô com 2x de velocidade Ok, beleza Tá aqui em dor Certo Ih, não De novo não É Fight Vamos Mas tem que ser a mesma coisa Não tem muito o que fazer Assim, depois que eu passar Dessa parte aqui dos Rockets Eu vou ter que tirar um tempo Pra treinar meus Pokémons De verdade Porque aqui o negócio tá feio, hein? Os Pokémons estão muito fraquinhos Pra passar por aqui Assim, eu sei que pra passar Pelos Rockets aqui Eu não precisava evoluir tanto Meus Pokémons Então eu não dei tanta atenção A isso, né? Mas eu tô sentindo Que eu tô muito fraco Então a gente vai dar uma upada Depois daqui No próximo episódio Eu já volto com Os Pokémons mais upados Ok E foi o que vai evoluir mais E vai encontrar com a gente Na Elite dos 4, né? Beleza Você aqui, meu filho O que você tem? Sim A gente veio salvar Olha, a gente pegou um Lapras Caraca, peguei um Lapras Era aqui que pegava o Lapras Eu não lembrava Que era por aqui Ok, ok Então pegamos um Lapras E um Hitmoli Nesse mesmo episódio Que legal, meu Tá, a gente vai enfrentar aqui O Rocket Que tá na porta Depois tem o Giovanni Giovanni Bom, o que que eu vou fazer? Calma aí Eu vou ter que Não vai dar pra fazer O que eu quero fazer Eu queria voltar Do centro do Pokémon E recuperar meus Pokémons, né? Eu acho que não vai dar tempo, não Beleza Forme Tower Aqui é bem de boas Aqui não tem Muito perigo, não É só Pokémon De Rocket mesmo Então Só vai Certo O que eu vou ter que fazer aqui É recuperar o que eu posso Recuperar aqui Da minha Charizard, né? Acho que eu tenho um Hyper Potion Aqui em algum lugar Deixa eu só ver Se eu consigo usar Vou usar já o Hyper Potion Aqui já Pra recuperar o HP Da ela full Ok Certo Essa parte aqui Não tem saída Então infelizmente Eu não consigo Fazer o que eu quero fazer Que é voltar Pra O centro Pokémon Então vamos lá Enfrentar o Giovanni Ok Presidente aí, né? Que é o Giovanni Da Slip Corp Novamente O Boys Seu Nidorino Eu tenho Sete Forme Tower Só vai Eu espero que a gente Consiga vencer Isso aqui A gente tá uns Dez níveis acima Eu acho que dá De boas É só não dar Meus cliques Aqui É Chegzada Tá quase 50 Eu já vou ter que Tirar ela fora Da nossa Pag Já Ok Ok Não foi muito Efetivo Ok Não deu certo Ótimo Tocar um Amberzinho Aqui Só pra economizar Um pouquinho Se queimou Com um Queima com o outro Né? Ok Show de boas Mais um Pokémon Vingascan Vingascan Da hora Um Pokémon bonito Tem Ai 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 Ainda bem que Não tira nada Haha Opa 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 Aí foi Beleza Achei que não ia Faltou só mais um Ótimo A Charizard é um Pokémon Muito forte Cara Pra você passar no No FireRed Cara Você consegue fazer quase todo o conteúdo do jogo Com Pokémon apenas Né? É que aqui eu tô sendo realmente Extremamente preguiçoso Né? Eu poderia ser um pouco menos Mas dá pra passar aqui Tranquilamente Os Ginásios Com Pokémon Apenas Né? No caso aqui Do Pokémon FireRed Eu vou Eu vou gastar Emberzinho aqui Eu vou dar um Slash Vai Ih Pegou veneno Tá Calma aí Calma Pegou Tudo bem Tá tranquilo Tá tranquilo É que eu não quero gastar Meu último ataque É que eu não sei se eu vou ter Combate depois disso Ah Vou gastar Vai Tem mais uma pessoa ali pra cima Não lembro se ele briga com a gente também Ou se simplesmente acaba aqui E a gente já pode Liberar o acesso Ao Ginásio Legal 48 Ok Beleza Enfrentamos aqui O Giovanni E vencemos novamente E os Rockets Foram embora Ah é Calma Que esse negócio Fica chato aí Piscando na minha tela Deixa eu botar aqui um Antídoto Tá mafia Fica bem Ok Vamos conversar com o velhinho Presidente Salvamos o presidente aqui Ah Agora que eu entendi O presidente Da Slipcore E da Slipcore Aquele cara Achei que era o Giovanni E a gente recebeu aqui Nossa primeira Master Ball Muito bom Muito bom Um prototipo Ok A gente já vai ter uso pra ela Depois A gente vai conseguir usar Como pokémon que a gente quer Recebemos aqui A guarda de cimento E aqui tem um PC Cara Eu nunca pago pra ver isso aqui Mas tem um PC aqui A gente pode ver nossos pokémons aqui também Tem nosso Lapras Deixa eu ver como ficou Nosso Lapras Lapras Olha lá Ataque de De gelo Um ataque de Fantasma Interessante Interessante Bom Mas com isso A gente liberou acesso Ao ginásio Tá pessoal Então a partir daqui A gente pode então Enfrentar o ginásio aqui Da cidade de Safran Que é uma coisa boa pra nós O que eu vou fazer agora Eu vou passar aqui Pelas Pelas portinhas Vou passar coletando Tudo que dá pra coletar Em off Pra não tomar muito tempo do vídeo Mas pessoal Por enquanto É isso Eu só vou passar lá Vou passar lá no ginásio Pra mostrar pra vocês Que tá aberto Então se vocês gostaram Desse episódio Não esquece de deixar aqui O seu like Que é muito importante A gente se vê no próximo vídeo E eu tô tentando Abrir a bike Dentro da casa Que não dá né Ai ai Tá vamos sair aqui E o que eu vou fazer pessoal Vou treinar meus pokémons E no próximo vídeo A gente volta então Pra fazer aqui O ginásio E continuar a nossa aventura Aqui em pokémon Fale red Beleza Então é isso Mas eu falo E fui Tchau tchau Eu gosto da musiquinha daqui E aí E aí E aí